Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem o picolé mais saboroso do mundo O que você vai fazer com o seu chocolate favorito, meus amigos? É um picolé bem fácil, simples, econômico e o sabor dele vai ser o melhor que você vai comer na sua vida Então fica de olho nessa receita, não tira o olho pra você não perder nenhuma etapa Fechou? Combinado? Então antes de eu ir pra receitola, nossa parceria é de sentar o dedo nesse like E se for novo no canal, se inscreva ativando as notificações pra não perder nenhum vídeo Combinado? Agora chega de palação, vem comigo pra receita Meus amigos queridos do meu coração, e tá eu aqui de novo bajulando vocês, pessoal Mas eu vim aqui hoje só pra trazer pra vocês uma receitinha de picolé Esse picolé é sem dúvida o mais delicioso e fácil que você vai fazer, barra comer, na sua vida, tá? Primeiro nós vamos fazer no liquidificador ou você pode fazer a mão também com a ajuda de um garfo, de um fuê, o que seja, tá? Se caso você quiser fazer numa basília Mas aqui eu vou fazer no liquidificador porque é muito mais rápido e prático Pra começar eu vou adicionar aqui ó, meu leite condensado aqui dentro, tá? Do meu liquidificador Esse aqui é um leite condensado integral com 8% de gordura Você pode ver aqui que ele tá até grosso, parece até um mingau Vou acrescentar ó, meu creme de leite, tô usando aqui uma caixinha, tá? Vou adicionar também ó, leite em pó, aquele famosão daquela marca, que você sabe qual é, né? Tô ligado E pra finalizar, vou acrescentar água Pra que eu acrescento água nessa receita? Porque a água, ela vai fazer o nosso picolé endurecer melhor E também vai evitar que ele derreta com o calor Então ele vai se manter mais estruturado, ou seja, mais congelado Vai demorar a derreter Então por isso que eu coloco a água, tá? Se caso você quiser seu picolé mais cremoso, só você não colocar água, beleza? Agora eu vou pegar essa mistureba aqui e vou bater por 2 minutos sem parar, tá? Vamos lá Tudo já batidão esse negócio aí, vamos foco, ajuda o pai aí Aê! Ó, tudo já batido, agora vamos pra nossa próxima etapa que é mais fácil ainda, tá? Simbora! Meus amigos, agora essa parte é bem simples Você pode escolher o chocolate que você quiser Desde que tenha um formato mais ou menos parecido com esse, tá vendo? Meio retangular, se o meu foco pegar, aí Meio retangular, tá vendo? Você pode escolher a marca que quiser, a marca que você preferir, tá? Tá vendo aqui, ó? Porque nós vamos pegar a extremidade dela aqui, ó E vamos cortar Quanto mais rente possível que você conseguir aqui, ó Quanto mais espaço você deixar, melhor Tá vendo? Ficou um buraco aqui, ele tá rentinho Tá vendo? É isso que nós precisamos, tá? Mas antes de cortar, você tem que fazer uma coisa aqui Já até me precipitei Você vai pegar o famoso amansa-marido Eu vou usar o amansa-marido mesmo aqui, ó Tá vendo? Quem tem homem aí em casa aí que precisa de um desse Deixa aí embaixo pra mim nos comentários Isso aqui em casa minha mulher precisa não, tá pessoal? Eu sou tranquilo, ó Ou então você pega um martelo Aqueles martelos de bater bife, o que seja, tá? O importante é você pegar e, ó Dar pancadas pra poder Dar uma amassada no conteúdo que tá Embaixo do seu chocolate favorito, tá? Olha só, bem triturado, ó Tá vendo? É isso que nós precisamos Agora vamos pra nossa próxima etapa Que é bem simples Já vou até adiantar ela aqui pra você, ó Que nós vamos precisar de um copo, tá? Um copo pequeno, um copo grande, o que você tiver aí E nós vamos colocar o nosso chocolate em pé Olha, amigos, já coloquei tudo, tá? Todos os meus chocolates variados Um em cada copo, tá? Aqui você pode ver, ó Que ele tá bem trituradinho Nós vamos pegar um palito de picolé Que você consegue comprar em qualquer loja de confeitaria Acho que até em papelaria você consegue comprar Nós vamos dar uma leve ajeitada assim, ó Uma chuchadinha Desse jeito E agora nós vamos pegar o nosso líquido, tá? Nosso liquidozinho que nós fizemos na etapa anterior, ó E vamos sapecar aqui dentro, ó Com cuidado, Will Sou muito estabanado, pessoal E agora, ó Vamos dar uma chuchadinha desse jeito Você viu? Ó E ele, o palitinho, ele vai parar no centro, tá? Se precisar, você pode colocar até onde você acha que dê líquido Tá bom? Vamos fazer isso aqui, ó Dá uma chuchadinha que ele vai lá pro fundo, ó E pronto, ó Deixa na posição que você quiser o palito Pronto, amigos, ó Coloquei tudo aqui Já tá tudo no jeito, tá vendo? Tudo já com palitinho Com o nosso líquido Agora, o principal Vamos levar isso aqui pro freezer, tá? Isso aí vai depender muito da potência do seu congelador aqui O meu vai congelar em torno aqui de umas 3 horas Já vai dar no jeito, tá? 3 horinhas no meu freezer Se o seu freezer aí precisar demais Você pode deixar até de um dia pro outro, tá bom? Então, bora levar isso pro freezer E já volto aqui pra mostrar pra vocês como que ficou E olha só como que ficou Esses nossos picolés Com os nossos chocolates favoritos, né, pessoal? Esse aqui é disparado o meu chocolate favorito E o seu? Deixa aqui embaixo nos comentários Agora eu vou abrir aqui, ó Pra mostrar pra vocês, ó Você pode ver, ó Tá bem durinho Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês, ó Como que fica Olha que coisa mais gostosa Ah, vou ter que dar uma mordida Só um minuto Hum, é sensacional Não, eu juro pra vocês É um dos melhores picolés Que eu já comi na minha vida Disparado, tá? Faça o que vocês não vão se arrepender Mas, peraí, peraí Não sai do vídeo Porque se você ficou aqui até o final Vou dar mais uma sugestão Bônus pra vocês Vamos lá Agora um bônus pra vocês, meus amigos Que ficaram até o final Essa mesma receita Você pode fazer, ó Com esse biscoitinho aqui, ó Com essa bolacha aqui Ou qualquer uma outra Que tenha esse tipo de embalagem Pode ser até aquela embalagem maior Você pode cortar Vai bater, né? Com o nosso amância marido E vai fazer o mesmo processo Do nosso vídeo Que eu acabei de ensinar pra vocês, né? Agora é o seguinte Vocês curtiram a receita? Se tá aqui até o final Tenho certeza que vocês gostaram, né? Então, fortalece o Willzinho aqui Senta o dedo nesse like Que é muito importante Pra me incentivar E poder divulgar o canal E se você aí é novo Caiu de paraquedas Se inscreva e ative as notificações Pra não perder nenhum vídeo E eu vou deixar aqui pra vocês, ó Sugestões de mais receitas topzeras Pra você fazer aí E arrasar Combinado? Até o próximo vídeo Fui!